O que as pessoas não sabem sobre o Miss Brasil? Não sabem sobre o Miss Brasil? Eu acho que é tanta coisa, porque como eu te falei, né? São 10 dias de confinamento, que são 10 dias que a gente fica dentro de um hotel, que a gente tem uma equipe gigante, que assessora a gente pra tudo, que a gente não pode nem às vezes ir no banheiro sem avisar que a gente tá indo no banheiro, e que a gente passa por uma série de provas, de fotos, de entrevistas, de passo a passo pra você chegar lá, e que assim, são muitos sonhos por trás daquilo, que é muito investimento de tempo, de dinheiro, às vezes, porque depois que você ganha, ok, você ganha o salário pra ser Miss Brasil, mas antes de chegar ali, você coloca muita energia. Então, eu acho que as pessoas, na verdade, não têm noção de tudo o que envolve, porque, infelizmente, a gente só vê o palco da final e uns trechos do que acontece nos dias anteriores. Agora, a atual organização do Miss Brasil até tem feito uma série muito legal pro YouTube, mostrando mais dos bastidores do que acontece. Mas eu acho que é muito disso, assim, do suor que tem por trás, porque só vê o glamour, né? É como eu falei, não vê a gente com o pé acabado, não vê que a gente dorme 3, 4 horas por noite, nos dias do concurso, e tem que tá lá, maravilhosa, entendeu? Não dá pra pôr um óclão na cara e falar, ai, hoje eu não quero tá bonita. Tem que tá lindo o tempo inteiro. Então, assim, é realmente uma doação mesmo pra aquilo, sabe? Eu acho que esse é o maior desafio do Miss Brasil, né? Porque estar bonita em dias bons é fácil, né? É, eu falo, eu quero ser bonita sazonal, gente, me deixa, sabe? Eu não quero ser bonita todo dia. É bem isso. E, assim, você doa energia pras pessoas, né? Porque a Miss, ela tem que ser extremamente comunicativa, como eu falei, tem que falar com todo mundo. Ela tá ali pra tirar foto com todo mundo. Às vezes eu ia num evento como o Miss Brasil, eu tirava foto com mais de 200 pessoas, sabe? E, assim, seu rosto trava em determinado momento. Você não pode ser o artista lá que fala, não vou tirar foto. É, não vou tirar foto. E eu gosto desse carinha, então, assim, mas aí você também tem que entender que você tá cedendo energia, né? Você tá o tempo inteiro se abrindo, se abrindo, se abrindo, doando. Então, assim, acho que essa parte as pessoas às vezes não reconhecem, sabe? Que é muita doação. Ô, mas você falou um ponto importante agora, assim, que as pessoas até esperam algo de você, criam uma expectativa. Teve muito esse lance desse peso de você ter que estar bonita todo dia porque você era Miss Brasil? Então, eu quebrei isso. Você não posta foto acordando, né? Então, eu quebrei isso porque aconteceu. Quando eu ganhei, essa era uma das minhas dores. Eu falei assim, gente, tá bom, eu ganhei o título de mulher mais bonita do Brasil, mas eu não quero ser maravilhosa todos os dias porque não é fácil, entendeu? Eu não sou maravilhosa todos os dias. Aí eu falei, cara, eu preciso que as pessoas me conheçam por quem eu realmente sou e que gostem dessa pessoa, né? Pra poder eu também não ficar sofrendo hate o tempo inteiro. Então, eu fui uma Miss Brasil influenciadora mesmo. Então, eu acordava, fazia o meu bom dia, bom dia, que as pessoas até hoje falam, de cara lavada. Eu ia treinar, apostava, eu toda suada treinando, porque aí eu falava, poxa, quando eu estiver voltando de um evento no aeroporto 4 horas da manhã e as pessoas forem me encontrar pra tirar foto, elas vão me ver sem maquiagem, porque eu não vou me maquiar 3 horas da manhã só pra ir pegar um avião. E elas vão achar ok, porque elas já me viram no Instagram, assim. Eu não menti, eu não criei uma mega produção. E aí eu me tornei uma Miss Brasil mais humana mesmo, sabe? De me aproximar do que as mulheres realmente são, né? A gente não é produzida 100% do tempo. E no início, até teve uma crítica ou outra do tipo, nossa, mas ela precisava ter postado esses stories sem maquiagem, de pijama ainda. Mas depois não, depois as pessoas falaram, nossa, é isso, sabe? É assim que de verdade as pessoas são na vida real. A Júlia é Miss Brasil, mas antes de Miss Brasil, ela é Júlia. Então, eu criei isso, porque senão pra mim não ia ser sustentável, sabe? Eu não ia conseguir sustentar um personagem, né? De 24 horas em cima de um salto produzida. Tenho meus momentos de glamour que eu amo, mas tenho meus momentos também pra relaxar um pouquinho. Mas todo mundo que teve um resultado expressivo é uma mescla entre pessoas que batem palmas e pessoas que criticam. É, não tem jeito. Mas quando você se torna Miss, que tipo de crítica você recebe quando você é Miss? As primeiras são sobre estética, né? Porque é um concurso de beleza. Você não é bonito e suficiente. É, eu lembro que quando eu ganhei o Miss Brasil, primeiro falaram que eu era muito normal, que qualquer faculdade que você fosse, encontrava várias meninas igual a mim. Falaram muito do meu cabelo. Ah, que pesado, né? Eu falei, ah, que bom, né? Porque eu represento essas meninas, então preciso ser parecida com elas. Falavam muito do meu cabelo, que era um cabelo curto e na época não tinha menina de cabelo curto participando de concursos de beleza. Aí falam, ah, você tem que fazer uma rinoplastia, ah, porque você tem que emagrecer. Aí, esse monte de coisa sobre estética e depois também começa uma pressão muito grande pra você ter que falar sobre todos os assuntos. E aí, pra mim, isso é uma pressão maior até do que a estética, sabe? Porque é muito difícil você acompanhar tudo, ter um posicionamento sobre tudo e opinar sobre tudo e aí receber crítica sobre tudo que você fala. Então, esse processo pra mim foi o mais desafiador, de entender onde eu tinha que falar, onde eu tinha que calar e como falar, sabe? Sobre tudo. E aí, como é que você lidou quando você lia essas críticas, o que que passava em você, assim? Porque eu acho que essa é uma das partes mais desafiadoras do processo. É você receber uma crítica e se você não tá muito bem preparado, se você não tá muito bem, não se conhece muito bem, pode mudar totalmente a rota dos seus resultados. Como é que você lidou, o que que você sentia quando você lia esse tipo de coisa? Essa parte da estética, assim, pra mim já tava muito bem resolvida, porque eu já tinha passado anteriormente por uma época de distúrbio de imagem e tal. Eu tinha feito muita terapia pra isso, então eu já tava muito segura de que eu precisava ser o que me deixasse confortável. Então, que se alguém não gosta do meu nariz, tudo bem, porque eu gosto. Então, assim, não vou mudar meu nariz pra agradar alguém, né? É, e era isso. E sobre essa questão das críticas relacionadas ao posicionamento, eu entendi, depois de muito quebrar a cabeça mesmo, conversando comigo mesma, eu tenho muita essa coisa de escrever o que eu penso pra mim mesma, de falar comigo mesma, eu pensei, olha, se eu falar algo que eu não me sinto totalmente segura pra falar e alguém me criticar, eu vou sentir. Porque é um ponto que nem eu domino direito, então se alguém vier com uma crítica, aquilo me abala. Agora, se eu me posicionar e falar sobre coisas que eu realmente acredito, que fazem muito sentido pra mim, tudo bem, a pessoa tem uma opinião diferente, ela não gostou, mas ainda assim é o que eu acredito. Então, eu comecei a filtrar nesse sentido do que realmente era importante pra Júlia e que aí as pessoas poderiam falar o que fosse, que não ia me machucar porque eu acreditava naquilo.